Fala Corretor de Móveis, a gente está aqui no Conect Móveis em São Paulo com o Wagner Bonato. Nada mais, nada menos que o Wagner Bonato. E eu queria, ele vai palestrar ainda, eu queria aqui que ele comentasse que pode, você vendo esse vídeo, literalmente fazer uma diferença dentro do que você vê hoje no mercado, dentro desse evento aí. Um dos principais pontos, não vou nem numerar aqui um ou dois, acho que é o principal ponto que o Corretor precisa observar para que ele consiga de imediato ter um sucesso que é o vendente e o que a gente tem atualmente, né? Bom, o que eu posso dizer para a tua audiência é o seguinte, que o primeiro passo é cuidar das pessoas que estão aqui nesse evento já estão buscando conhecimento, e isso é muito importante para a profissionalização do Corretor de Móveis. é o produto profissional ligado ao mercado do produto. Exatamente, é o primeiro passo. Só nas primeiras palestras que a gente já viu hoje de manhã, eu, por exemplo, já matei duas páginas de dicas e conteúdos que eu achei interessante para passar para o meu público. Exatamente. Então, assim, o que o Corretor precisa hoje estar antenado é no que está acontecendo no mercado, quais são as mudanças que essa economia diferente que a gente está vivendo proporciona de oportunidade, de dificuldade, como é que você vai lidar com isso? Então, o grande segundo é você estar ligado, é isso de se adaptar. O ser humano tem esse poder de se adaptar às mudanças. Então, o Corretor, o grande foco, eu sempre falo para os meus corretores, por exemplo, foco de função das pessoas, do cliente. Sempre se preocupar com o seu cliente quer. Ser mais humano também, eu vi isso. Sim, ser mais humano. Esquece um pouco assim, eu sempre falo para o Corretor, entendeu? Que é muito mais importante você entender de pessoas do que entender dos imóveis que você vende. Eu acho que a gente, não fala de foco no cliente, mas eu acho que o Corretor, às vezes, acaba ficando um pouco focado na venda, né? Eu acho que tem que ter aquele... Não, o Câncer do Corretor, ele já está ansioso por natureza. Já faz as contas, né? E a gente até viu hoje na palestra do Igor, essa questão da ansiedade. As pessoas serem ansiosas. Quanto mais isso está acontecendo... Só que isso acontece com o seu Corretor também. Então, ele se torna ansioso na hora de vender. Ele já quer vender, já quer atropelar, já começa falando em imóvel, quando, na verdade, ele tem que se preocupar primeiro. Com o cliente. Com o cliente. Com o sentimento. Qual a verdade daquele cliente? Quais são as experiências que ele teve de vida? O que levou ele a chegar até o Brasil a comprar imóvel? Por que ele quer fazer uma migração no imóvel? Por que ele quer um imóvel menor? Ou por que ele está comprando aquele primeiro imóvel? Qual a história de vida dele? Que você, como o Corretor, pode entender, absorver e transformar isso para uma venda. Quando o Corretor não vende, ele não percebe que ele não vendeu terra e entendeu o cliente. Exatamente. E às vezes acha que o cliente é chato. Ele acha que é antíssimo. Porque, igual a gente viu hoje naquele bate-papo com o Cirela, o cliente hoje tem um prazo de 14 meses de compra, para 70% comprar mais de 30 dias depois. E o Corretor, às vezes, existe com 15 dias. Uma coisa que eu falo muito, 10% dos clientes, eles querem comprar naquele momento. Mas existe uma fatia muito grande, que são os 90, que estão pesquisando. E o Corretor acaba esquecendo desses 90%. Porque é uma fatia muito grande que vai entrar nos 10. Exatamente. Mas, que bom. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer enorme. E curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo também. Um abraço e um beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.